O zoológico de Arasatuba é alvo constante de reclamações por parte dos frequentadores. Dar um novo destino para a área foi inclusive uma das promessas de campanha do prefeito Dilador Borges. Mas até hoje nada saiu do papel. Agora estudantes de um centro universitário concluíram um projeto para melhorar o local. O grande desafio da prefeitura vai ser o de conseguir verba para isso. A área extensa que atualmente abriga 244 animais de 23 espécies já foi uma das principais atrações do noroeste paulista. Esse é o zoológico de Arasatuba, que nos dias atuais recebe poucos visitantes. Mas em breve poderá ser requalificado. É que estudantes de uma universidade da cidade tiveram a ideia de transformá-lo em um lugar de lazer e preservação ambiental. A prefeitura nos pediu isso, que não tivesse mais a função de zoológico lá. Por quê? Dada a situação precária dos animais, a gente que mora aqui em Arasatuba, a gente conhece a situação, a história do zoológico. Então o que a gente fez? Como não é possível mandar embora os bichos que tem lá, eles precisam ser cuidados. Nesse nosso projeto a gente está propondo duas áreas fechadas, muradas, para manter os bichos existentes lá hoje. Bem cuidados, como eles são, só que sem a visitação pública, como acontece hoje. A proposta de transformar o zoológico em uma espécie de parque ecológico surgiu depois de uma reforma milionária realizada pela administração passada. E uma série de mortes de animais que esvaziaram o espaço recém-reformado. No ano passado, em um período de apenas sete meses, duas onças partas morreram de pneumonia. Nos últimos cinco anos, o zoológico municipal perdeu cerca de dez animais, entre eles um leão, uma leoa e um hipopótamo. Com a reforma em 2014, novos recintos foram montados para os animais. O problema é que o espaço não possui todas as licenças necessárias para receber novos animais. Por isso, a prefeitura decidiu mudar a destinação do espaço. A construção de passarelas, pistas de ciclismo e caminhada, espaço para food trucks e até um centro de preservação animal são algumas das propostas apresentadas para o projeto do Parque Urbano Municipal de Aracatuba. A gente já pegou um lugar que já tinha uma história, já tinha edificações e principalmente tinha animais. Tem animais ainda, né? Então a gente teve que pensar toda essa responsabilidade com os animais e com o meio ambiente também. A gente tentou respeitar o máximo das árvores existentes, tirando o mínimo de árvore possível. No nosso projeto, a gente não fez nada de muito caro, de muito diferente, porque a gente quer que seja um projeto factível e que a prefeitura, de fato, possa implantar. O zoológico de Aracatuba deverá receber as adequações ainda nesta administração, segundo o Executivo. Porém, o desafio é grande, já que para colocar o projeto em prática, vai ser preciso a captação de recursos. Em dezembro fica pronto o projeto Executivo. A par disso daí, nós estamos aptos a buscar os recursos, tá certo? Nós não sabemos. Perguntar para mim quanto é que ficaria? Eu falaria para você de 2 a 3 milhões, mas quem vai dizer precisamente quanto vai custar essa revitalização é o projeto Executivo.